Aqui no Castelho de Osaka, na entrada, aqui, ali está a cápsula da exposição mundial de 1970, que foi aqui em Osaka. É uma recordação dessa exposição, que aqui foi um dos... E Osaka deu uma aprimorada bacana, porque Osaka é muito bonita mesmo, eu acho que é muito mais bonita do que Tóquio. Aliás, Tóquio foi uma cidade que me decepcionou muito, eu esperava muito mais de Tóquio. Aqui, a cápsula, a exposição de 1970, a exposição mundial. E olha lá o castelo, isso aqui é um shopping. Aqui noivas casam, olha lá, a noiva casando, tirando retrato. Aqui é a principal atração, aqui no Castelo de Osaka. Muito legal o Castelo de Osaka. Aqui no Osaka. Castelo Parque. Pessoal todo aqui. Muita visita. Isso aqui é a principal atração turística aqui de Osaka. Esse parque aqui é lindo. Olha a profundidade dessa coisa. Eu tô aqui em cima do castelo. Nas vizinhanças, ó. O castelo. Esse aqui é muito legal. Castelo aí, que maravilha. Olha, desse lado de cá, ó. Maravilha. Esse aqui é o Tóquio Business Park. Esse aqui... É o castelo, né? Mas tá na região do... No Osaka Business Park, aliás. Olha a profundidade lá do lago. Olha as muralhas. Muito legal essa região do castelo aqui, ó. Ó, bem embaixo, ó lá. Olha o barco lá. O Oceano. E o castelo ali, ó. O castelo. De Osaka, ó. Olha o castelo lá, ó. Maravilha. Aqui, ó. O castelo de Osaka. Isso aqui é a ponte de acesso ao castelo. Olha as muralhas. É muito legal. Ó. Aqui no castelo. Aqui já dá pra ver o castelo, ó. E é muito bonito esse castelo. Aí sim. O entorno dele é... Olha ele ali em cima. Olha já. Vindo um barco de passeio aqui. Olha que maravilha. Esse aqui sim é bonito, hein? Que bom. Muito legal. O castelo é cercado... Por água, ó. Tá vendo? É um lago. Ele volta todo... Ele é lago. Ali é o portão principal, ó. Um barco vindo aqui. Arco de inscrição. Olha o castelo lá, ó. O barco. O barco. O barco. O barco. Até o barco. O barco. O barco.